Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja na tua vida, hoje e sempre. Amém. Que haja muita luz no teu caminho, muita paz, solicidade, que tudo de bom aconteça na tua vida e que o teu campo seja fértil e tudo aquilo que você plantar que nasce. Que coisa boa, né? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. É uma bênção poder conversar com vocês. Eu vou falar pra você acerca da paz. Jesus Cristo disse, eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dar. Não temas, não te se atemorize. Crê-lhes em Deus. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus Cristo, ele é uma pessoa muito otimista. E ele mostrava que a paz do ser humano vem de dentro. O ser humano é como se fosse uma antena. Que nós emitimos e recebemos energias. O que acontece com a maioria das pessoas é que as pessoas se concentram nas coisas erradas. Se concentram na derrota ao invés de se concentrar na vitória. Você não tem que pensar, eu não quero perder. Você tem que pensar, eu vou ganhar. Você tem que centralizar na vitória e não na derrota. Tudo aquilo que o homem pensar, atrai até ele. Jesus Cristo concentra a verdadeira paz dentro do ser humano. Os fatores externos contribuem sim. Mas o principal da paz humana é ele estar em paz com Deus. E ele estar em paz consigo mesmo. Ter a paz de Jesus é ter a harmonia de Jesus dentro do seu coração. Você tem que controlar a sua mente. E você tem que pensar nas coisas boas. A Bíblia diz, traga à memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que pode alimentar essa paz. Não traga à memória fatos ruins. Todos nós temos fatos em nossas vidas que eles são péssimos. São fatos horríveis. E se nós nos concentrarmos nesses fatos, com certeza não teremos paz. Não teremos felicidade. Vamos viver em constante tribulação. Porque o que nós estamos trazendo para a mente, para a memória, não edifica. Traga à memória aquilo que edifica, ou seja, que te firma. Aquilo que te dá firmeza. Pensa nas coisas boas. E as coisas boas chegarão até você. Se você pensar nas coisas máis, nesta vida, você está atraindo o mal para dentro de você. Ou seja, uma certa vez Jesus falou que os olhos são a cadeia do corpo. E se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. O que será que Jesus Cristo queria dizer com isso? Se os teus olhos forem maus, ou seja, um olho mau é aquele que observa coisas máis. Aquelas coisas máis, coisas ruins da vida. Aonde é que você está centralizando o teu olhar? Nos erros ou nos acertos? Se você ficar olhando demais para os erros dos outros, você vai errar também. É um incentivo danado para você errar. Você tem que olhar para os acertos. Você tem que olhar para as coisas boas. E se teus olhos forem bons, ou seja, se a tua visão, se a tua mente, se a tua condição mental forem boas, todo o teu corpo será bom. Ora, se você começar a observar coisas más nesta vida, serão grandes as trevas, Jesus Cristo falou. Se teus olhos forem trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Por quê? Se o cara observa só a coisa ruim, matreira, safada da vida, ele está automaticamente despertando isso dentro dele. É como aquilo que me atrai, aquilo que eu atraio, me atrai. Aquilo que eu atraio, me atrai. Ou seja, aquilo que eu conquisto, me conquista. Você não pode se concentrar nas coisas ruins. É claro que temos que estar sabendo do mundo, o que está acontecendo no mundo, estar atento. Eu gosto muito de jornalismo, assisto todos os jornais possíveis que eu puder assistir. Além de ler duas horas por dia, eu leio bíblia, eu leio jornal, livros, tudo. Mas você tem que se concentrar no que é bom. Busque e pense no que é bom. E o que é bom acontecerá. Isso é verdade. Você não tem que pensar em coisas ruins, em um pessimismo sem par. Você tem que pensar que Deus está com você. Jesus falou, eu venci o mundo. Você tem que concentrar na vitória de Cristo. Você tem que concentrar na vitória. E não na derrota. Veja isso. Você como uma antena ambulante. Em que e no que você está concentrando a sua vida, a sua mente. Seus olhos espirituais estão olhando para quê? Se você olhar para as trevas, as trevas vão te conquistar. Você tem que olhar para a luz. Você tem que ser otimista. Pensar positivo. Acreditar no bem. Crer no que é bom. Falar o que é bom. E o que é bom acontecerá. Se você pensar no que é ruim, então o ruim acontecerá. Você atrai aquilo que você pensa. Nós temos a mente de Cristo Jesus. E a mente de Cristo Jesus pensa em coisas boas. Não é verdade? Quando nós pensamos, nós geramos um magnetismo espiritual. E atraímos aquilo até nós. E você tem que pensar no que é bom. E ordenar o que é bom. Se você ordena, na minha vida vai acontecer isto. Na minha vida vai acontecer o que é bom. Eu vou ganhar aquelas condições que eu queria ganhar. Eu vou conseguir aquilo que eu queria conseguir. E você consegue. Agora, se você sentenciar a sua vida com pragas e maldições, murmurações. A minha vida é uma desgraça, é uma miséria. Está repreendida em nome de Jesus. Não é. A sua vida é uma bênção. Se você não conseguiu tudo aquilo que queria conseguir, você deve amar tudo aquilo que Deus te deu. Ah, tem uma casinha simples. Ame essa casinha simples. E coloque felicidade dentro dela. Porque o que você conseguiu é o que Deus te deu. Agora, você pode pensar mais adiante. Pode sim. Porque tudo é possível ao que eu creio. Inclusive ser feliz. Você pode conseguir a luz da felicidade e da competência que você almeja. Pense bem que um pensamento positivo é infinitamente maior do que um pensamento negativo. Não seja contra ninguém. Seja a favor de outros. Se você tem uma pessoa que não gosta e uma pessoa que gosta, não seja contra quem não gosta. Seja a favor do que gosta. Procure fugir desse negativismo e puxar pra você, atrair pra você aquilo que Deus deixou nesse universo maravilhoso. A fertilidade, a prosperidade, a bênção, a graça. Controle os seus pensamentos, sua língua e você controlar toda a sua vida. Você tem que concentrar-se na sua própria vida e na sua própria vitória. E não ficar observando derrotas alheias, problemas alheios. Você não domina o mundo. O mundo está aí há muitos anos. Você não controla o mundo. Se você conseguir mudar a você mesmo, já é uma grande vitória. Concentre em você se aperfeiçoar. Olha Deus, eu quero ser uma pessoa melhor. Quero ser uma pessoa mais consagrada a ti. Quero ser uma pessoa mais santa, mais caridosa, mais amorosa. Eu quero ser uma pessoa mais especial. E Deus vai transformando você. Pense positivo. Olhe. Que os teus olhos olhem para o que é bom. E o que é bom, nisso pensai e buscai. A Bíblia não diz? Pensai e buscai aquilo que é bom. Se há alguma forma, algum louvor, nisso pensai e buscai. Então busque o que é bom. Procure atrair como se fosse uma antena maravilhosa. Atrair coisas boas. Porque se você ficar pensando mal, coisas ruins. Você vai atrair o mal, coisas ruins sobre você. Deus abençoe teus pensamentos. Amém. Amém.